Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O senhor até nos trouxe aqui os itens do programa, 19 itens. Não, só mais um. Ah, sim, sim, perfeito. É justamente porque são 20... A revisão constitucional que é refundada à República. Exatamente, talvez até a meta síntese, a meta mais importante. Perfeito. Então, na décimo sexto, o senhor fala em medidas, a chapa do senhor, medidas anti-corrupção. O senhor teve no BNDES. O BNDES foi, isso usado pelo PT como instrumento de corrupção, no maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade. Não há nada igual ao Petrolão. Palavra proibida na campanha eleitoral. O senhor uma vez esteve aqui, até trouxe um livro, só tive acesso a posterior, não podia lê-lo de 200 páginas. Aquele e depois, e não encontrei nada ali da participação do BNDES na corrupção. Como é possível o senhor ficar, não sei quanto tempo, mas um bom tempo no BNDES, e não ter identificado... Onze meses. Onze meses. Nada de corrupção. Dez meses, aliás. Dez meses. Dez meses e o senhor não viu nada de corrupção, nada da empréstimos à Venezuela, aos países bolivarianos, às ditaduras da África Negra, nada. Quer dizer que o BNDES passou impune ao maior desvio dos recursos públicos do que o PT usando o BNDES? De fato. Não, quer dizer, o BNDES foi a virgem na casa de prostituição. De fato. Eu, quando estive presidente, é bom lembrar para você, Vila, o BNDES era próximo do Convento Santo Antônio, e eu diria que compete com o Convento Santo Antônio em matéria de correção do seu comportamento na liberação de recursos. Diga-se, passagem, foi na minha gestão que eu atendi o ministro da Cultura, por exemplo, e mandei tocar para frente o recurso que, infelizmente, só não chegou a tempo, porque foi liberado apenas em junho para salvar o Museu Nacional. Você poderia dizer que, por exemplo, esse foi um gesto pró-cultura, mas um gesto arrojado demais, porque o dinheiro do BNDES não é para a cultura. O que aconteceu no passado, pelo qual eu não respondo, porque não fui presidente do BNDES, você teria que chamar aqui o professor Luciano Coutinho. Mas não tinha nenhum ato que o senhor viu, nada, algo que... Duas comissões de apuração interna rigorosíssimas foram abertas ainda pela minha predecessora e foram concluídas sem nenhuma mancha quanto a fraudes e atos ilícitos. Quem foi a predecessora do senhor? Foi Maria Sílvia Bastos Marques. Ela é que você tem que chamar para fazer a avaliação. E mais, particularmente, o Luciano... Não é ruim transferir para ela, doutor Paulo Rabello? Não, 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 porque eu não tenho que... Eu não tenho que ficar fazendo avaliações a posteriormente. Mas como eu já sabia que você ia fazer essa pergunta, eu vou te trazer mais um papel para você estudar. Mais um papel, porque aquele eu estudei e realmente não... Isso, então você leia o relatório final da CPI do BNDES, que foi durante o segundo semestre da minha administração, e nós, obviamente, acompanhamos o relatório final da CPI, nada conseguiu apurar, apesar de nós termos escancarado todas as informações para os assessores dos senadores, etc. É um trabalho também de um grupo de parlamentares. As CPIs nem todas acabam em pizza. Eu gostaria de aproveitar o meu tempo aqui para falar do Brasil, que nós precisamos, de fato... Mas eu vou perguntar, claro. Fazer-se emergir do estado de estagnação, do estado de recessão em que ele se encontra, e para o qual, aparentemente, nenhuma das legendas está apresentando nenhum caminho para esses indecisos brasileiros que não sabem em quem votar. Então, uma última questão sobre essa, bem breve. Porque isso é muito importante. Lembrar que eu estou recebendo agora, eu não posso lê-lo... Estou à sua disposição para retornar aqui, porque sei que é uma... Quem sabe nós dois não podemos escrever um livro junto sobre a ascensão? É um desafio que eu te faço. Não, não, é um desafio. Vamos, eu aceito. Agora aceito, claro. Você é um intelectual, eu sou também, e acho que a verdade tem... Diz a Bíblia, a verdade vos libertará. Eu acho que poucas frases são tão importantes quanto essa frase da Bíblia Sagrada. Mas o BNDES, todo mundo alava jato, todo mundo mostrando a participação de Luciano Coutinho, não sei se... Não tenho todos os dados para isso. É bom verificar, porque... Quer dizer que o BNDES passou ao largo, não tem corrupção no BNDES. A participação de pessoas pode ser manchada para sempre quando a gente levanta a leivosias, ilações... Então não houve corrupção. Lula, Dilma não usaram o BNDES. Não, Lula e Dilma não são funcionários do BNDES. Não, não usaram o BNDES. É óbvio. A delação é muito clara. Houve até abertura de conta bancária, segundo os delatores, para as figuras máximas do PT lá fora. E que isso tem que ser apurado e ir a fundo. Aliás, por causa disso é que o nosso candidato é o candidato que, inclusive, imagina poder chamar o juiz Sérgio Moro para comprar o Ministério da Justiça. Tamanha a importância que essa apuração rigorosa precisa ter até para que a gente vire a página e comece a trabalhar para que o Brasil realmente ressurja dessa situação de conflito em que eles se encontram.